Antes de mais nada, dizer que a demora aí não foi culpa nossa, que a gente pode pensar que a gente é fresco, é poser e não sei o que. Nós somos contra todas as estrelas. O que aconteceu foi um problema no cabo aí, isso a gente tente, falou? Nós somos a banda Denúncia de Birigui, uma banda totalmente anarquista, tá? E nós vamos levar esse som agora que se chama Procure Conhecer. Procure Conhecer o que é o anarquismo, procure conhecer o que somos nós. Não julgue apenas por uma noite, um dia, um som. Vamos trocar ideia, vamos se informar, ok? Anarquismo não é bagunça, como já disse os nossos irmãos da banda Restos, ok? Procure Conhecer. Vai limpar a nossa libertação! Aniversitação! Poder regular e expor a sua ideal! Sua ideal! Não julgue e se critica! Se critica! A toda a sua luta! 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 Obrigado, boa noite Desertar, foda-se a estrutura militar Foda-se a polícia É isso aí, desertar Foda-se a estrutura militar Foda-se a estrutura militar Reflexo da humanidade, esse som chama Ele fala do ecossistema natural, ou seja, natureza Nós estamos vendo que a natureza está sendo exterminada E o que isso quer dizer? Isso reflete a nossa sociedade Uma sociedade podre, imunda e hierárquica Que quer ver um devorando o outro Isso reflete no meio natural, no ecossistema natural Temos que, nós como seres que dependemos desse mundo para viver Certo? Não estou falando do dinheiro, estou falando do ar Das flores, da água Isso é o nosso mundo Nós temos que parar e refletir O que estamos fazendo nele As coisas vão começar a mudar a partir de nós Certas minorias É isso aí, reflexo da humanidade Mais uma vida nasceu E já está morrendo Lentamente morrendo A vida ser destruída Pela ganância ser destruída Atos patrocinados Pelo dinheiro Quero mais dinheiro A natureza sendo explorada e pronto No desenvolvimento Por que sou autoritário? Mais uma vida nasceu E já está morrendo Lentamente morrendo A vida ser destruída Pela ganância ser destruída Porra! Atos patrocinados Pelo dinheiro Gerando mais dinheiro A natureza sendo explorada Em qual do desenvolvimento Por que sou autoritário? Por que sou autoritário? A natureza sendo explorada A natureza sendo explorada A natureza sendo explorada A natureza sendo explorada Esse som puta raivoso Fala nossa luta Nós anarquistas Contra o estrado Contra a igreja Ok? A luta Que nós anarquistas Que nós giramos A natureza O que é que está lutando? O que é que está lutando? Todos que estão aqui, façam uma reflexão de si mesmo O que cada um faz para o universo O que cada um sofre do sistema Certo? Como podemos mudar isso? Ok? Tempos Personalidade patrocinada Originalidade íntima vota Valores pessoais E de todos os estados Todos se limitam e se mitam Todos se limitam e se mitam Até porém que o mundo é assim Até porém que o mundo é assim Que elas te matam e o tema esparada Matam Liberdade é liberdade é liberdade Liberdade é liberdade é liberdade Liberdade é liberdade é liberdade Mas se ficam de riões Estão de verdade é liberdade Culturas e costumes Tendo destruídas Culturas e costumes Tendo destruídas Tempos em que o mundo é assim Há tempos em que o mundo é assim Há tempos em que o mundo é assim É que é muito estado E ser os aliados E temos por nação É motivação E temos por nação Ação Liberdade é liberdade Liberdade é liberdade Liberdade é liberdade Liberdade é liberdade Esse som se chama guerras Tem várias formas de se interpretar guerra Nós somos completamente contra essa guerra capitalista que está aí País que ataca país para dominar, conquistar dinheiro, poder, terra, ok? Essa guerra capitalista nós somos completamente contra Agora, somos a favor de uma guerra Uma guerra que parta de baixo, da população, dos que necessitam, certo? É isso aí, saudemos a revolta popular, guerras Um vídeo que faz o mundo da guerra Há medo de uma guerra Há medo de uma guerra Há medo de uma guerra Mas a cor de uma caixa de esternura Pat, entre nós, que até os�hores Pat, entre nós, que até os seus olhos Se você quer fazer algum ninguém por dentro Eu vou fazer uma decisão de olhar Pat, entre nós, que até os meus olhos A rispa entre nós, Deus te doí Paz entre nós, guerra aos senhores Paz entre nós, guerra aos senhores Paz entre nós, guerra aos senhores Vou levar um cover agora de uma banda fudida Que a gente curte muito, a gente adora as letras e tudo mais Abuso sonoro Vem aí, boca, vem aí quem sabe cantar, o Beto aí, mano O urso, quem querer, sabe todo mundo aí que souber Buraco podre Traia de muda, só lá se cai Lá contaminado e na narina o veneno Usagem a testita, buraco podre Ali o progresso e o autorismo Já vem e ajuda Traia de muda, só lá se cai Lá contaminado e na narina o veneno Paz entre nós, guerra aos senhores Paz entre nós, guerra aos senhores Ali o progresso e o autorismo Caminho e a droga Obrigado A pessoa se chama liberte-se Deus não existe, nem o diabo Pense nisso, liberte-se O que a dieta será chamado reino dos céus E onde vivemos só a dizer As pessoas cada vez Fazão mais homem E vocês onde a igreja só entrar Não, 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 não E nem o superior Pare com a glorificação Pare com a glorificação Perceba a sua submissão Perceba a sua submissão Nós não precisamos De nenhum superior Liberte-se das garras Desta imposição Liberte-se das garras Desta imposição Nós não precisamos De nenhum superior Eu vou levar o cover do Descarga Violenta aí Guerrilha Ame seu ódio Ame seu ódio Sinta ele em sua pele Sinta ele em sua pele Ame seu ódio 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 Tirar um pós-guerra aí. Sobe aí, Bidu. Pós-guerra, produzir. Bom, agora nós vamos pegar o pós-guerra. Mas antes do pós-guerra, eu queria deixar um bem recado, fazer uma análise com todo companheirado aqui. Nós estamos passando por um processo muito grande que se chama globalização da economia. Muitos daqui já ouviram falar do processo de globalização da economia. O que é o processo de globalização da economia? Não sei se todos aqui já estudaram. Nada mais é que a internacionalização do capital, principalmente do capital das grandes potências. Principalmente, nós estamos falando do nosso vizinho aqui do norte, do imperialismo norte-americano, que para nós está claro que é um processo de exclusão somente da classe trabalhadora. Nós estamos passando por um processo muito grave. O desemprego, ele tende a crescer, tende a se espalhar. Cada vez mais, não tem mais saída para a classe trabalhadora. Para nós, para nós que somos trabalhadores, falamos trabalhadores para trabalhadores. Para nós que somos de uma juventude que está aí subculturada, está aí espalhada, sem nenhuma identidade. No processo social, a gente vemos que tem três níveis de consciência. O nível de consciência ingênua, o nível de consciência crítica, o nível de consciência organizativa. A gente tem que sair também do meio ingênuo, partir para o meio crítico, partir para o meio organizativo. São esses três processos de caracterização da personalidade humana. A gente tem que derrubar esse capital. Muitos falam que o socialismo vai ser chegado, através desses deterministas, falando que o socialismo vai chegar, através do crescimento do capital. Não é verdade. Hoje, comandante Marcos, todos os companheiros do México, convocam todos os trabalhadores a se organizar, a se manter em contra o capital, ao processo contra o liberalismo. Vamos fazer dessa América Latina e do mundo todo, um mundo socialista, um mundo socialista libertário, o mundo onde nós podemos colocar nossa posição imperialista. Agora, pós-guerra! Antes de mais nada, é isso aí, Bidus. Num evento assim, a gente tem que jogar várias ideias da realidade que está acontecendo. É isso aí, está de parabéns. Pós-guerra produzir. Pós-guerra, pós-guerra, pós-guerra. Bom, é isso aí, valeu, obrigado pra quem agitou. E antes de mais nada, é isso aí, o pessoal da organização, toda a força, todo apoio. Alguns erros sempre acontecem, mas é isso aí. Isso é o primeiro, como pode ser o décimo, erro sempre acontece, é isso aí. E quem querer conversar com a gente sobre alguma coisa que foi dita, nós estamos por aí, ó, tá? Na banquinha ali. Obrigado.